A tão aguardada reestruturação das Polícias Federais, PRF, Polícia Federal e DPEM, parece que não vai acontecer mais esse ano, tá? Em recente entrevista, o presidente Bolsonaro afirmou que ela não vai mais acontecer em 2022. E agora? O que acontece? Vem comigo nesse vídeo que vamos tentar entender um pouco isso aí. E aí, beleza? Gabriel por aqui com mais um vídeo no canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre a repercussão da recente entrevista do Bolsonaro e falando ali sobre a questão da reestruturação das Polícias Federais, tá? Sempre estou trazendo conteúdo, novidade e se você não quer perder nada, principalmente notícias relacionadas a concursos policiais, você tem que fazer o seguinte, cara, se inscreve agora nesse canal. Se inscreve e ativa o sino de notificação porque, cara, senão você vai perder. O que acontece? Se você esquecer de ativar o sininho, quando tiver um vídeo novo no canal, o YouTube não vai te avisar e você vai perder. Então, clica nesse botão vermelho e do lado esse sino para não perder nenhum conteúdo novo aqui. Tamo junto sempre, tá? Agora vamos lá, vamos falar sobre a suspensão, é isso mesmo que você ouviu. A suspensão do reajuste aí prometido pelo Bolsonaro para as Polícias Federais, para a PRF e também para o DPEM, tá? Todo mundo sabe, ele sempre bateu nesse martelo que a segurança pública, né? Era dos pilares da campanha dele, né? Na verdade, os pilares são a segurança pública e também os militares, né? A toa aí que ele tem um monte de ministros no seu governo que são militares. Agora, teve uma queda considerável agora em relação à segurança pública. Por quê? Porque a promessa que ele tinha feito, né? De fazer essa reestruturação da perda salarial que essas três categorias tiveram aí ao longo de ano, né? A inflação aí corroendo o salário dos policiais. Ele prometeu para 2022, inclusive no orçamento, tá? O orçamento de mais de 300 bilhões agora para 2022 e ele separou, né? 1,7 bilhões para fazer essa reestruturação. Ela não vai acontecer mais. Isso de fato, cara, o que aconteceu? Um efeito cascata gerou muita insatisfação de outras categorias do Poder Executivo. Ó, a Receita Federal, agora em janeiro, ela entregou mais de 1.200 cargos comissionados. Inclusive, alguns deles pediram até demissão mesmo do cargo relacionado a isso. Banco Central também teve esse efeito. Auditores do trabalho agora no início de 2022 começaram a entrar nesse movimento. Por quê? Eles querem também ter o pedaço do bolo, né? Essa que é a grande verdade. É o momento, é o ano eleitoral. Por isso que muitas categorias, elas acabam fazendo essa força política, né? Esse embate e se elas não forem agraciadas e acaba acontecendo o que aconteceu. O presidente sofreu muita pressão, tá? Muita pressão nessas categorias, muita pressão dos assessores também que aconselharam. Mas ele estava batendo martelo, ele queria bancar, mas não conseguiu. E agora, recentemente, ele falou em entrevista à Rádio Jovem Pan, tá? O programa Pingo dos Reis, aliás, eu gosto muito desse programa. Falando que, entre outras coisas, né? Também sobre a questão do reajuste dos policiais federais. Ó, se liga nesse vídeo aqui do que ele falou. Está, na sua vez aí, a decisão de assinar o orçamento. Estão me apreciando, né? Um grande debate é esse aí, com os ajustes dos servidores públicos. Mas não é, Múnior. Quem é que você está encaminhando a essa sanção, presidente? O orçamento é o calhamaço de papel, né? Estão me apreciando mais ou menos. A confiança minha é total nos assessores. Tem a questão do fundão. Olha só, sem vetar o fundão, ele aumenta de valor. Então, está sendo discutido nessa questão, para ninguém querer me massacrar nessa questão do fundão. Lá atrás, não vetei o fundão, o Congresso devolou o veto. É isso aí, faz parte aqui do jogo democrático. A questão de servidores. Está reservado, sim, uma parceria em torno de 1,5 milhão de cento milhões para reajuste de servidores. Você pode ver, a nossa folha é superior a 300 bilhões. Então, você pega 2 bilhões, é menos de 1%. Se for para diluir esse montante para todos, dá menos de 1% o valor. É uma grita, de maneira geral, porque a intenção inicial foi essa, sim, não vou negar, reservar algum reajuste para os policiais federais, policiais rodoviários federais e o pessoal do Departamento Penitenciário. Então, isso está suspenso. Estamos aguardando o desalace das ações. Ou seja, a gente pode aí fazer justiça com três categorias. Não vai fazer justiça com as demais, sei disso. Mas, enfim, aquela velha pergunta toda. Vamos salvar três categorias ou vai todo mundo aí sofrer no corrente de ano? O tempo vai dizer como a gente vai decidir aquilo. O que eu não quero é que a gente passe por cometer injustiça. Atalhante do Servidor Público reconhecemos o trabalho do servidor, reconhecemos a defasagem, a inflação que acabou agora no ano passado, 10% foi pesada, mas foi um preço muito alto para nós a questão da pandemia. Só em 2020 tivemos gastos extra de 700 bilhões de reais. Então, é um peso muito forte para todos nós. Reconheço o trabalho dos servidores, que eles merecem um reajuste, não tem falta do orçamento para o corrente de ano. Proversei com o pessoal sobre o orçamento para longe de vence, que está bastante longe ainda, mas por ocasião da feitura do mesmo, obviamente que os servidores foram contemplados com o reajuste estadual é merecido. Então, o que eu tiro de conclusão aqui desse vídeo, como vocês viram também? O presidente, ele entende ser justo o reajuste. Na verdade, não só o reajuste, a reestruturação das polícias federais. Só que, o que acontece? Ele não conseguiu encaixar no orçamento de mais de 300 bilhões para o próximo ano. Na verdade, para esse ano, 2022. Lembrando, até 1,7 bilhões foram reservados para a reestruturação das polícias federais. Cargo essencial para o governo, tá? Olha quantas apreensões, quantas retiradas de drogas, de armas, tanto da Polícia Federal como da PRF. O próprio depende também na questão da logística, de transferência de presos e tudo mais. Então, são carreiras de Estado, carreiras essenciais para o Brasil. E 1,7 de 300 corresponde a um, porra, menos de 1%. Menos de 1% do orçamento era para a reestruturação, mas ele entendeu que não cabia no orçamento. Agora, enquanto isso, o que acontece? Fundo eleitoral. Deixa eu te fazer uma conta aqui com você, tá? Você sabe quanto que os nossos governantes, né? Congressistas, Câmara do Deputado e também quem vai concorrer à Câmara e quem vai concorrer ao Senado, Presidente, Governador. Sabe quanto que vai ser aprovado o fundo eleitoral? 5,7 bilhões, quando foi aprovado. Pode chegar, né? Até 5,7 bilhões. Não é milhões, não. É bilhões. Esse valor corresponde a mais de três vezes o que foi aprovado em 2018, nas últimas eleições presidenciais para governo e as outras aí que vai acontecer esse ano agora. Mais de três vezes. Então, eu não consigo entender a lógica. Como é que não tem dinheiro? Como é que não tem um orçamento de 300 bilhões? Você não consegue fazer a restauração de uma carreira de Estado, né? Há carreiras essenciais para o governo e você separa 5,7 bilhões para que as pessoas, para que as pessoas que já estão no poder, né? Que já recebem muito bem, para poder ela gastar e conseguir se manter no poder. Eu não entendo nenhuma lógica nisso aí. Mas, infelizmente, a gente mora no país, eu trabalho num país que a força política é muito grande. O próprio presidente, ele falou no vídeo, né? Que ele vetou essa questão do fundo eleitoral, mas ele foi vencido, né? Tanto o veto dele caiu na Câmara do Deputado e também caiu no Senado. E o fato é que agora esse valor, que foi aprovado, acho que na época, 4,9 bilhões, mas ele pode aumentar. O próprio Ciro Nogueira, né? Que é o ministro da Casa Civil, está fazendo força política junto ao Ministério da Economia para aumentar esse valor. Então, esse valor pode, sim, chegar até 5,7 bilhões. Enquanto isso, a reestruturação é fundamental das Polícias Federais. Vamos deixar um pouco de lado. Ano que vem, como ele falou no vídeo, ano que vem a gente decide sobre isso aí. Agora, o que vai acontecer em relação a isso? Cara, ele criou um grande problema. Essa que é a grande verdade. Como eu falei antes, né? Receita Federal, Banco Central, Auditores do Trabalho já estão em greve. Já entregaram os cargos, já estão fazendo operação padrão. E ele prometeu a reestruturação para as Polícias Federais, PRF, Polícia Federal e também para o DPEM. O que vai acontecer? Essas categorias, com toda certeza, com todo direito, vão ficar também totalmente contra o presidente. Então, é muito provável que essas categorias também façam algum tipo de manifestação já no próximo mês, agora em fevereiro. Então, é isso aí, cara. A realidade é essa. Infelizmente, foi suspenso o presidente, né? Ele falou lá que foram forças que ele não conseguiu fazer, mas na verdade ele tinha o poder da caneta e ele não quis assumir o risco, tá? Mas ele pode ter dado um tiro no pé em um ano eleitoral, perder ali um dos pilares da sua força política, que é justamente a segurança pública. E aí, o que você achou desse vídeo? Você acha que o presidente teve um posicionamento correto de, por mais que ele tenha prometido, né, ele não dá esse reajuste, essa reestruturação para as Polícias Federais? Ou você acha que daria sim para fazer essa reestruturação tão aguardada aí pelas Polícias Federais que ele tinha prometido? Deixa um comentário aqui embaixo, eu quero saber. E se você gosta, né, mais uma vez, um convite, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, se inscreve, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui. Forte abraço, tudo de bom sempre e, ó, nos encontramos no próximo vídeo, hein? Valeu! Tchau!